Nessa segunda-feira, muita gente de folga aproveitou o feriado para momentos de lazer com a família. O shopping e um clube da cidade tiveram movimentação. Feriado municipal é sinônimo de quase tudo fechado e menos movimento no trânsito. Por outro lado, há quem aproveitou para curtir o aniversário da cidade e aproveitar a folga de segunda-feira no shopping. A praça de alimentação estava bem frequentada. A Natália é de Capitão Andrade. Ela e um grupo de amigas resolveram não perder a oportunidade e ir ao shopping. A empresária também levou o filho Arthur, de quatro anos, que se entreteve com um dos brinquedos. A gente está aqui hoje aproveitando a cidade, estou aqui com um grupo de amigas e trouxe o meu filho para brincar um pouquinho também, né? Para aproveitar e curtir o shopping e os brinquedos e a praça de alimentação. Está bem movimentado, né? Por ser uma segunda-feira, está bem movimentado. A gente acabou de chegar, mas já dá para perceber que o movimento está bom. Além do feriado, o dia de sol e o calor foram motivos para que muitas pessoas procurassem esse clube da cidade. Sem dúvidas, a piscina foi o principal divertimento de quem estava no local. O Jorge foi uma das pessoas que aproveitaram o dia com a família. Tem que aproveitar, né? Ainda mais essa cidade que eu amo tanto, que é o governador Valadares. E nada melhor do que você poder sair com a família, vir para o clube e relaxar, aproveitar o máximo possível. Curta esse feriado. Valadares é uma cidade muito bonita e nós precisamos de gerar mais emprego para que os nossos jovens não saiam dessa cidade tão maravilhosa. Não vá para fora procurar emprego, porque aqui tem como você crescer e ser feliz.